No mundo do desporto de hoje, viajamos até ao Brasil, mais concretamente ao Rio de Janeiro, e perceber o ambiente que se vive na segunda divisão de futebol. O Vasco da Gama é reconhecido por ter dos adeptos mais apaixonados pelo clube. E apesar de estarem na Série B, os adeptos vascaínos fazem uma enorme festa nas bancadas. A atravessar um excelente momento, já que o Vasco da Gama continua invicto ao fim de 14 jornadas, naquele que é o melhor arranque do clube na segunda divisão. O entusiasmo é grande e isso nota-se nas bancadas pelos autênticos festivais que os adeptos proporcionam. O Vasco da Gama está atualmente no segundo lugar da Série B com 30 pontos, menos um que o atual líder, o também histórico Cruzeiro, que tem 31. Estas imagens dos adeptos do gigante da colina são do último jogo frente ao operário, que terminou com vitória por 3-0 para o Vasco da Gama. É caso para dizer que apesar de estar na segunda divisão, o ambiente no estádio São Januário é de Liga dos Campeões. Que loucura, hein, parceiro? É, irmão, que loucura. Isso aí é a imprensa internacional falando da torcida do Vasco, irmão. Olha só o tamanho, a dimensão do que virou o fanatismo do vascaíno. Hoje de manhã eu trouxe para vocês o Hendrik, jogador da base do Palmeiras falando da torcida. Irmão, são jogadores falando da paixão da torcida do Vasco. Torcedores rivais, quem acessa o Twitter vê. Torcedores rivais elogiando a torcida do Vasco. Imprensa nacional e agora até a imprensa internacional. Irmão, ó, o Vasco não pode perder essa vibe, essa onda. O que você está falando, bigode? Trazer novos torcedores. É hora do marketing parar, todo mundo reunir lá dentro do clube e montar um movimento a favor disso. A favor disso. Lançar novos produtos, novos serviços, para aumentar a torcida do Vasco. O que você está falando, bigode? Cara, o que faz alguém torcer por um clube? Título. O Vasco está aí já há 11 anos sem ganhar um título importante. Ídolo. De vez em quando parece um bom jogador ali, né? Mesmo nas vacas magras tem bons jogadores, ídolos da torcida vascaína. Nenê. Inclusive nesse elenco tem até um cara que joga de máscara. A criançada está louca no cara. Porque é o Batman da colina. A galera gosta do Batman, irmão. E aí a galera começa a se identificar com o goleiro. E o que mais que traz torcedor? História. E essa torcida do Vasco está fazendo história. Está criando um marco de uma torcida apaixonada, tá? Que apoia não só na boa, mas apoia principalmente nas ruins, né, irmão? Pô, 22 anos o clube mal. E a torcida lá, irmão, lotando todo jogo. Isso precisa ser aproveitado, tá? Ações com crianças, ações com adolescentes e jovens. Aproveitar essa onda e trazer a galera para o nosso lado, tá? O Vasco é o time da onda, é o time do momento. Todo mundo quer torcer para o Vasco. Todo mundo quer ir em São Januário. Tem gente que nem torce para o Vasco. Quer ir em São Januário. Então vamos aproveitar, ó. Fazer essa criançada pular muro. Esses adolescentes pularem o muro. Esses jovens, ó, pularem o muro. Alô, marketing do Vasco. O momento é esse. Não pode deixar passar esse momento, tá? Foi assim lá atrás. O Corinthians fez isso, tá? Aproveitou um momento. Ajudado pela imprensa paulista. Estava há 20 anos sem ganhar nada. E aí foi criando aquela cultura, aumentando o torcedor. Do corintiano maloqueiro, ou seja, do povão e sofredor. Uma torcida fanática. Que estaria com seu clube no momento bom ou no momento ruim. Irmão, Vasco hoje é tido, né? A torcida do Vasco como a mais apaixonada, a mais fanática do Brasil. Alô, marketing. Aproveita isso. Vamos criar um movimento. Novos produtos, novos serviços. Vamos trazer principalmente os jovens. Vamos fazer essa galera, ó, pular o muro pro nosso Vasco da Gama. Queria trazer esse vídeo aí da imprensa portuguesa, tá? E começar dando esse recado muito importante. Irmão, compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem sobre esse recado, tá? Porque é importante. Vamos fazer um movimento em torno disso. Torcida do Vasco tá F. Torcida do Vasco tá arrebentando a boca do balão. Parceiro, próxima notícia que eu queria trazer pra vocês aqui nesse giro de notícias da Amo Vasco TV é sobre o Luva de Pedreiro. Cara, tô com pena desse moleque. Vocês sabem que eu sou fã do moleque, né? Moleque humilde. Vascaíno, humilde, interior da Bahia. Bem a cara do Vasco, né? Nordestino, interior da Bahia. Humilde pra caramba. Pô, como eu torci pro sucesso desse moleque. Torci muito pelo sucesso desse moleque. E o empresário do moleque não tem sido legal com ele, né? O Léo Dias, jornalista, tá trazendo um monte de coisa, né? Um monte de coisa bizarra. Negou o contrato com a Nike. Irmão, negou sabe mais o quê, parceiro? Negou a ação com o Cristiano Ronaldo. Pô, cara, muita coisa bizarra, irmão. Muita coisa bizarra, tá? E a notícia de que ele havia pedido 700 mil ao Vasco. É, se não ouviu errado, não. O empresário, ex-empresário do Luva de Pedreiro, havia pedido 700 mil ao Vasco pra gravar um vídeo no TikTok. Olha só que absurdo os números, né? Quando as pessoas com o mesmo número de seguidores que o Luva, mais ou menos 10 milhões de seguidores, essa galera costuma cobrar 80 mil reais por trabalho. O cara tava cobrando 10 vezes mais e acabava nem fazendo o trabalho. Tava atrapalhando o moleque, né? Agora o moleque trocou de empresário, né? Vai dar muita briga ainda aí na justiça, né, cara? A gente torce aí que ele obtenha sucesso na justiça, né? E siga a carreira dele, seja feliz e possa dar aí uma vida melhor, não só pra ele, pra família dele, mas pra toda a vizinhança dele. Eu queria deixar esse recado aí, né, porque eu sou fãzaço desse moleque. E, parceiro, ó, mais uma notícia aqui pra vocês, tá? Sobre um argentino, atacante argentino, que o Vasco tava de olho. No início do ano, o Vasco tava de olho. Mais um jogador monitorado, um jovem, né, promissor, atacante, 22 anos, do River Plate, chamado Benjamim Roieser. É, o Vasco tava de olho nele, lembra disso? Eu trouxe aqui pra vocês a informação. Vasco tava de olho e tal, pá. Vou trazer, não vou. Você queria? Esquece, esquece, tá? Ele acertou com Estudiantes, é, Estudiantes da Argentina. Jogador que vale aí 3 milhões de reais, baratinho, né, é tão caro, tá? O Estudiantes acaba de contratar o atacante Benjamim Roieser, que havia sido especulado no nosso Vasco da Gama. Parceiro, queria que você comentasse sobre essa questão da torcida do Vasco, tá? Tá surreal, mas eu queria ler a sua opinião. Deixa a sua opinião aqui, comenta, curte, compartilha esse vídeo, de aquele recado inicial, tá? Vamos propagar isso pra galera entender que o momento é fazer o quê? Aproveitar a situação e aumentar, ó, a nossa torcida. Vamos trazer a galera, os jovens, pro Vasco. Vamos fazer a galera pular o muro, que eu sei que a galera tá louca nessa torcida. Tá todo mundo louco pra ir a jogo do Vasco. Seja em São Januário, Maracanã, não importa. Até em Londrina deram show, né? A torcida tá louca, irmão. A torcida tá louca. E quem não é Vasco, ó, tá ficando seduzido em se tornar vascaíno. Vamos aproveitar, o momento é esse. Queria que você comentasse, curtisse e compartilhasse esse vídeo. Se não tiver inscrito, se inscreve pra dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu, saudações vascaínas.